Sol Vermelho A chada amulecendo A terra antes pobre enriquecendo O milho pro céu apontando O feijão pelo chão enramando E depois pela safra que alegria Ver o povo todinho no vulcão A negrada caindo na folia Esquecendo das mágoas sem um duro Belo Recife pegando fogo Na pisada do Maracatu A CIDADE NO BRASIL 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 Sol vermelho é bonito de se ver Lua nova, lua alto, que beleza Céu de azul bem limpinho é natureza Em visão que tá muito de prazer Mas o lindo pra mim é céu cinzento Com carão em toa do seu refrão O anúncio que vem trazendo alento Da chegada das chuvas no sertão Ver a terra rachada amulecendo A terra antes pobre enriquecendo O milho pro céu apontando Feijão pelo chão enramando E depois pela safra que alegria Ver o povo todinho no vulcão A negrada caindo na folia Esquecendo das mágoas e cinto Bela é o Recife pegando fogo Na pisanja do maracatu O que é 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 Obrigado.